Boa tarde Renato, obrigado pela oportunidade que mais uma vez está esclarecendo a nossa população e levando na verdade as informações com seriedade e credibilidade. Nós hoje estamos nos encerrando um ciclo de 21 dias que é aqueles primeiros profissionais de saúde que nós vacinamos e imunizamos aqui no dia 20 de janeiro. 1.046 profissionais que estão realmente enfrentando a Covid-19 na linha de frente. Hoje nós estamos encerrando esse ciclo, dando assim a segunda dose, como pregoniza o nosso plano nacional de imunização. Também na data de hoje nós recebemos mais 610 doses de Coronavac e aí sim nós vamos passar para uma próxima etapa. E qual será o público que será vacinado agora, secretário? Nós vamos começar a partir de amanhã, quinta-feira, dia 11 de fevereiro, a imunização dos nossos idosos acima de 90 anos. Como que nós vamos fazer? Nós nos organizamos enquanto Poder Público Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, para poder levar até esses idosos que nós já fizemos a busca ativa nas nossas unidades básicas de saúde e sabemos o endereço de cada um cadastrado e residentes aqui no domicílio. Então a partir de amanhã nós temos 5 equipes na cidade e vamos começar a imunização desse público-alvo que é os nossos idosos acima de 90 anos. Uma boa notícia. Então os familiares, esses idosos acima de 90 anos podem ficar tranquilos que os professores de saúde vão até eles? Com certeza. Nós estamos inovando nessa questão de levar a vacina até o domicílio porque sabemos que o idoso ao se deslocar da sua residência até aqui, ele está vulnerável ao vírus. Então por esse motivo nós vamos organizamos e nos organizamos, vamos pedir a nossa equipe municipal de saúde que vai até a residência dos respectivos aí idosos dessa faixa etária. Isso é inovação, Renato. Patrocínio mais uma vez, ela sai à frente e faz diferente dos outros municípios. Então nós já fizemos a busca ativa nas nossas unidades básicas de saúde, fizemos ao longo dessa semana inteira. Então que a partir de amanhã, quinta-feira, nós vamos começar a imunizar com a primeira dose da vacina, da Coronavac, os nossos idosos aqui residentes em patrocínio. Secretário, tem previsão de mais doses? Ainda não temos uma previsão porque, como bem disse anteriormente, nós recebemos a remessa de doses pelo Estado, através da nossa gerência regional de saúde. Então nós não sabemos ainda quando vai chegar mais doses, mas acreditamos que na próxima semana, com a evolução aí da produção de vacinas no país, acreditamos que nós podemos receber e também estender as outras faixas etárias aqui de idosos no nosso município. Secretário, para fechar a nossa participação aqui, essa semana tem a reunião do Covid-19 aí, do Comitê do Combate à Covid-19. Tem a possibilidade de sair um decreto mais rígido? É, nós já estamos acompanhando aí uma crescente nos números de procura de sintomas gripais nas nossas instituições de saúde aqui de patrocínio. Acreditamos que a comissão reunida ali, composta de técnicos e técnicas de saúde do município, elas podem tomar e dar as suas sugestões. Mas ainda não há nada definido, nós temos que aguardar na próxima sexta-feira, para a gente poder nos reunir mais uma vez e, se tiver alguma sugestão ao Poder Público Municipal, com certeza, eu tenho absoluta certeza, na verdade, que os técnicos ali envolvidos diante dessa comissão de enfrentamento do Covid-19, ela vai sugerir como fez na oportunidade de semana passada. Obrigado pelas informações, secretário. Eu que agradeço, Renato, mais uma vez. Agradeço a vocês que estão acompanhando aqui, realmente, a mobilização que nós, a Secretaria Municipal de Saúde, estamos fazendo. E agradeço por levar essa informação de verdade e com credibilidade à nossa comunidade. Muito obrigado. Fica aqui ainda, mais uma vez, o nosso registro, que não deixe de utilizar a máscara, o álcool em gel, lavar as mãos sempre que possível e, principalmente, não se aglomerar. Só juntos e com a prevenção pessoal de cada um, nós vamos vencer essa batalha. Prefeitura de Patrocínio, União e Trabalho.